Que tal no caro mapa no airframe matar os inimigos em área, mas numa área absurda? E quando eu digo absurda, é absurda mesmo, 100 metros de distância de raio pra todos lados. Matar inimigos que tão até em outros tilesets em outras partes do mapa. Agora, a Voruna pode fazer isso. No dia que a atualização Komei chegou no jogo, eu fiz uma transmissão ao vivo testando todas as novidades, entre elas os novos mods ampliação, e entre eles o novo mod ampliação da Voruna. E essa foi a minha reação quando eu vi ele pela primeira vez. Ah, a gente pode ver aqui na real, se eu colocar mais range vai aumentar esse valor? Vai! Nossa, mas então alcance? É muito pica com esse mod ampliação, não? Caralho! Muito pica, muito pica, muito pica, muito pica, muito pica, muito pica. Às vezes vai até parecer que não tem inimigos na missão, mas é simplesmente porque tu matou todo mundo. Então bora pro vídeo entender como é que isso funciona e como é que tu pode extrair o máximo desse novo mod ampliação da Voruna. Só antes de ir pro vídeo, rapidinho, eu queria te lembrar que se tu gostar do vídeo, ou se o vídeo for útil pra ti, tu pode estar a deixar um gostei aí embaixo, porque pra ti é apenas um clique, mas me ajuda muito e ajuda muito o canal. Além disso, que se tu quiser acompanhar mais conteúdo de Warframe, tu pode te inscrever aí embaixo que tu vai ser muito bem-vindo. Depois de te inscrever, tu pode clicar no sininho pra garantir que o YouTube vai te recomendar todos os vídeos novos aqui do canal. A ideia do canal aqui do YouTube, desde 2017, quando eu criei ele, foi trazer sempre muito conteúdo informativo e deixar todo mundo a par de todas as novidades. Tratando do jogo de uma maneira mais técnica, de como as coisas realmente funcionam. Se por acaso isso te interessa, então tu tá no lugar certo. E além de acompanhar o conteúdo aqui no YouTube, tu pode também entrar lá no Discord, onde tu vai encontrar vários outros jogadores pra jogar junto, trocar ideia, tirar dúvidas, ajudar, ser ajudado, e falando em ajudar, tu tem várias maneiras de ajudar aqui o canal também. Tem alguém com alguma dúvida de algum assunto que a gente trata em vídeo? Pode linkar esse vídeo pra pessoa, dá aquela dica de seguir o canal, todo mundo é muito bem-vindo. Ou se por acaso tu quiser ajudar o canal financeiramente, tu também tem várias opções. Todas elas estão na tela nesse momento. Dito isso, muito obrigado pelo apoio de sempre, e agora sim, bora pro vídeo. Antes de ir pra build em si, abordando o assunto sobre um possível nerf nesse mod de ampliação. Porque algumas pessoas trouxeram esse assunto à tona, tanto nas minhas transmissões ao vivo, quanto no Discord, quanto também no clã do canal, dentro do jogo. Importante também pra que se por acaso esse mod de ampliação for nerfado, esse vídeo não ficar desatualizado. É claro, eu espero e torço pra que esse mod de ampliação não seja nerfado. Mas é possível. Não tem como a gente saber se a D está satisfeita com como ele tá no jogo, ou se eles não estão satisfeitos e vão nerfar alguma coisa. E a gente tem dois exemplos similares, onde coisas diferentes aconteceram em relação a isso. Como por exemplo, o mod de ampliação do Neza, que foi nerfado e é relativamente similar a esse da Voruna. Tendo ele como base, a gente poderia imaginar que o mod de ampliação da Voruna seria nerfado também. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem o exemplo do mod de ampliação do Sevagoth, que não foi nerfado e tem uma funcionalidade similar. Não são a mesma coisa, mas matam numa área bastante alta com facilidade. Então, a gente poderia imaginar que, assim como o mod de ampliação do Sevagoth, o da Voruna também se manteria como está. Enfim, não tem como saber se vai ser nerfado ou não vai ser nerfado. Mas, não te preocupa, porque aqui no vídeo eu também vou abordar soluções pra possíveis nerfs que eles poderiam trazer pra esse mod de ampliação. Dessa maneira, tu vai também estar safe, estar tranquilão de coisas que poderiam chegar no jogo mudando esse mod e piorando ele de alguma maneira, e poder usar ele ainda extraindo o máximo que ele pode te oferecer. Dito isso, bora pra Voruna. Começando com, na verdade, a ideia por trás dessa utilização. Que, na verdade, eu já trouxe uma sugestão de build Nuke pra Voruna na época que ela lançou, lá em 2022. Junto, eu trouxe também uma sugestão de uso geral e uma sugestão de uso contra nível 9999, o nível máximo do jogo. A ideia da build Nuke da Voruna, lá de quando ela lançou, era similar a essa aqui. Espalhar os efeitos da segunda habilidade, usando a quarta habilidade pra matar os inimigos que a gente marcou com a segunda habilidade, e espalhar ainda mais, causando ainda mais dano com 7 mecha de Kubrows. A ideia de espalhar os efeitos da segunda habilidade continua. Mas agora, o novo mod de ampliação que é pra primeira habilidade, deixa isso tudo muito mais forte, e tu não precisa mais usar 7 mecha, nem vai fazer diferença, na verdade. E, pô, é tudo muito mais prático e numa área muito maior com muito mais dano. Esse novo mod de ampliação, como eu disse, pra primeira habilidade, é um mod de ampliação que vai marcar um inimigo aleatório próximo de ti. Ele vai ficar marcado com a tua cor de energia. E é importante saber que tu perde o efeito desse mod se tu sai da invisibilidade da primeira habilidade. Ou seja, tu não pode utilizar armas pra bater nos inimigos pra matar esse inimigo que tá marcado. Ou, na verdade, até pode, mas daí tu não vai ter o efeito do mod. E tu poderia pensar em utilizar uma arma pra aplicar efeitos de status no inimigo e enfraquecer ele antes de usar a primeira habilidade. Mas pra isso, tu precisaria prever qual inimigo seria marcado pela primeira habilidade. E, além disso, não é necessário. Não é necessário porque um dos efeitos desse mod de ampliação é que esse inimigo marcado fica com mais vulnerabilidade a dano. Então as tuas habilidades, como segunda ou quarta habilidade que tu vai utilizar pra causar dano nele, vão causar muito mais dano do que o normal e tu vai matar ele com muita facilidade. Mas o que tu vai fazer, como a gente já conversou na verdade, é utilizar a segunda habilidade nesse inimigo. Porque o efeito desse mod de ampliação, além da vulnerabilidade a mais de dano, é que vai aumentar o raio de espalhar da segunda habilidade quando o inimigo marcado morrer. E é isso aqui que tá muito, muito forte. Porque o alcance que tu coloca na tua build aumenta o raio base da segunda habilidade de espalhar de efeitos de status que ela causa no inimigo marcado, mas, além disso, também aumenta essa porcentagem de raio do mod de ampliação. Então o alcance na tua build é aplicado duas vezes, sendo multiplicado por ele mesmo. Primeiro, falando sobre as habilidades e como tu vai utilizar. Bom, a gente já sabe que é obrigatório tu utilizar a primeira habilidade, senão tu não consegue nem utilizar o mod de ampliação. Ela que vai marcar um inimigo pra tu espalhar a segunda habilidade. A gente sabe que tu vai querer espalhar a segunda habilidade, então tu precisa da segunda habilidade. Então, se tu for querer utilizar alguma habilidade via Realm Inf, tu tem duas opções. Ou colocar no lugar da tua terceira habilidade, ou colocar no lugar da tua quarta habilidade. E isso aqui é uma decisão tua do que tu preferir. Tu pode manter a tua terceira habilidade e remover a tua quarta habilidade com a ideia de utilizar a tua terceira habilidade de vez em quando pra te ajudar com a administração de energia. Ou então, tu pode também remover a terceira habilidade e manter a quarta habilidade com a ideia de utilizar a quarta habilidade pra causar mais dano no inimigo que tu marcar com a tua segunda habilidade. O inimigo marcado pelo mod de ampliação. A primeira vez que eu buildei a Voruna ao redor desse novo mod de ampliação, lá no dia da atualização, eu tinha removido a terceira habilidade e tinha mantido a quarta habilidade com essa ideia de utilizar ela pra causar mais dano no inimigo marcado pela primeira habilidade depois de utilizar a segunda habilidade nele. Mas eu acabei percebendo que não era necessário. O inimigo já morria pra própria segunda habilidade. Então eu acabei mudando de ideia e mantendo a terceira habilidade e removendo por uma habilidade do Realm Inf a minha quarta habilidade. O que talvez tu não queira fazer mesmo assim. Porque talvez tu queira a passiva da quarta habilidade, que faz tu negar a morte. Mas, aqui nesse caso, a passiva que eu tô utilizando é da segunda habilidade pra ter imunidade e efeitos de status e não precisar utilizar mods como Prime Sure-Footed, por exemplo. No fim das contas, eu acabo raramente utilizando a terceira habilidade por economia de energia. Mas, pelo menos, não custa nada tu deixar ela ali ativada pra assim em algum momento tu precisar. Afinal, a duração dela sempre vai estar no máximo em um minuto, porque tu vai estar sempre matando inimigos afetados por efeitos de status da tua segunda habilidade. Como com essa build tu vai matar inimigos numa área muito grande, tu vai perceber que em alguns momentos tu vai ter que andar bastante no mapa pra chegar até onde os inimigos morreram e droparam orbs de energia. Mas daí, se tu quiser, tu pode matar inimigos com arma corpo a corpo, a tua terceira habilidade já vai estar ativada, dropar orbs de vida e converter eles pra energia tendo equilíbrio na build, que a gente já vai chegar na build. Mas, também pode, por outro lado, simplesmente matar inimigos com tiros da cabeça e dropar orbs de energia diretamente. E depois, voltar à utilização normal da build. Sabendo disso, então, bora pra build, só antes abordando rapidinho alguns mods. Porque, é claro, se tratando de um Warframe que causa vários efeitos de status nos inimigos, automaticamente, todo mundo pensa nos mods Archon, que sinergizam com vários efeitos de status. Começando pelo Archon Flow, é interessante entender que o efeito dele fornecido quando tu mata inimigos com dano de gelo nas tuas habilidades. E tu não tá causando dano de gelo na habilidade. Tu tá causando efeitos de status de gelo. O que não sinergiza e não pode causar o efeito desse mod. E por causa disso, então, a gente não vai utilizar o Archon Flow. Já indo pro Archon Vitality, a bonificação dele é muito boa e funciona aqui. O Archon Vitality é multiplicativo com força, porque ele pega o dano final do efeito status digno que tu tá causando nos inimigos e multiplica por dois. Ele é bem bom, mas a gente também não vai utilizar. Pelo motivo de que eu não vou utilizar mod de vida aqui na Voruna. Isso porque tu não precisa de vida, armadura, adaptation pra sobreviver com um personagem que, idealmente, tu vai tá 100% do tempo invisível. É claro, se por acaso tu usa algum mod de vida nela, então tu vai querer utilizar o Archon Vitality. Mas como eu não utilizo, então ele não entra aqui. o Archon Intensify da mesma maneira pode ser utilizado, mas eu também não vou utilizar porque a gente não vai ficar perdendo vida de novo, nós estaremos invisível, a não ser que a gente usasse Combat Discipline e mesmo assim a gente teria que recuperar vida toda hora. Então a gente não vai ter a bonificação dele constantemente. Por causa disso, então, Archon Flow, Archon Vitality e Archon Intensify a gente não vai utilizar. Mas Archon Continuity a gente vai utilizar, afinal a gente utilizaria um Primed Continuity na build e Archon Stretch a gente vai utilizar, afinal a gente utilizaria um Stretch na build e o efeito dos dois funciona na segunda habilidade da Voruna. O Archon Continuity faz com que tu cause efeito de status de corrosivo quando tu causa efeito de status de toxina e o Archon Stretch faz com que tu recupere energia por segundo quando tu causa dano de eletricidade que é também causado através do efeito de status de eletricidade. Indo para os outros mods da build a gente vai, é claro, utilizar o mod de ampliação da primeira habilidade que faz com que a gente possa espalhar o efeito da segunda habilidade numa área absurdamente alta e depois disso também óbvio imagino que tu já imagine o que vai ser é força e alcance não tem segredo. Alcance como a gente já conversou aqui no vídeo é muito importante porque aumenta o raio da segunda habilidade e também a porcentagem que o mod de ampliação da primeira habilidade vai aumentar do raio da segunda habilidade ou seja ele é multiplicativo com ele mesmo e força é claro vai aumentar o nosso dano mas não só o dano direto das habilidades como também da habilidade que a gente vai fornecer pra Voruna pelo sistema do Helmyth que a gente vai estar utilizando o Roar do Rhino porque ele aumenta o dano de habilidades inclusive do dano da segunda habilidade da Voruna então Blind Rage Transcend Fortitude Umbral Intensify entram pra força Cunning Drift Overextended e Archon Stretch entram pra alcance lembrando que a gente não precisa de Prime Tree Footed se a gente utilizar a passiva da segunda habilidade que nos deixa imune a efeitos de status O mod Aura é bastante flexível mas o que faz mais sentido de modo geral é claro contra inimigos que tem também armadura é Cohesive Projection que vai aumentar o dano não só no inimigo marcado mas em todos os inimigos que forem atingidos pela tua segunda habilidade pelo espalhar defeitos depois do mod ampliação da primeira habilidade e é claro tu tem outras opções como o Growing Power por exemplo ou então ainda utilizar o Set Mecha que eu sugeri a utilização lá quando a Voruna lançou Growing Power seria uma opção pior que Cohesive contra inimigos com armadura mas seria uma opção melhor que Cohesive contra inimigos que não tem armadura é claro o problema é que a utilização dele vem também com outra obrigatoriedade que pra ter o efeito do mod tu tem que causar efeitos de status com armas dos inimigos lembrando que tu não pode fazer isso a todo momento ou tu perde a invisibilidade da primeira habilidade o que tu poderia fazer então é causar efeitos de status nos inimigos com armas de sentinela que também causam o efeito do mod Aura Growing Power já a opção do 7 Mecha é uma opção muito boa também e a opção que eu sugeri lá quando a Voruna lançou pra tu fazer uma build bem similar com essa só que aqui agora ele não é mais necessário antigamente ele era muito importante pra essa utilização porque ele espalhava os efeitos de status da tua segunda habilidade numa área bem maior do que ela naturalmente espalharia e causava ainda mais dano aqui ele faz ainda a mesma coisa mas a área dele não muda ainda é de 30 metros enquanto a área da tua segunda habilidade com o mod ampliação da primeira habilidade no inimigo marcado por ele bom é de 100 metros 80 metros então na verdade meio que não tem pra que tu utilizar aqui tu vai tá dando mais dano em inimigos que já morrem sem o 7 Mecha e o último espaço de mod da build é também bastante flexível tu pode colocar quase que qualquer coisa que tu quiser acho que talvez a mais popular vai ser alcance com algo de reach pra tu pegar ainda mais alcance no mod ampliação e na segunda habilidade mas eu recomendaria tu colocar algum mod que te ajude a administrar energia e aí tu tem algumas opções mantendo a terceira habilidade como a gente já conversou equilíbrio é uma possibilidade se tu for utilizar uma corpo a corpo ao invés de dar headshot streamline é uma possibilidade fleeting é uma possibilidade se tu tiver disposto a perder duração na primeira e na quarta habilidade mas eu opto aqui por primed flow e a ideia é que a gente vai recuperar muita energia e a gente precisa de quantidade máxima de energia pra fazer o uso bem disso os arcanos também bem flexíveis mas eu acho interessante tu utilizar multi-augmented pela força e multi-efficiency por mais duração apesar de que o multi-efficiency ele tá aqui por uma questão de qualidade de vida e ele é bem substituível outra opção também é claro seria utilizar energize mas eu recomendaria esses dois nos fragmentos arconte tu poderia pensar em utilizar diversas coisas mas acúmulos de efeitos de status de corrosivo por exemplo mas não é interessante porque tua segunda habilidade só causa 10 de qualquer maneira poderia pensar em colocar fragmentos que causam mais dano em habilidades quando os inimigos estão sofrendo efeitos de eletricidade corrosivo ou radioativo o que seria uma ótima ideia pra dano é o que te forneceria mais dano o problema é que não tem como tu garantir que os inimigos numa área depois do espalhar da segunda habilidade vão estar sofrendo aquele efeito de status então muitas vezes eles vão estar nem surtindo efeito na tua build juntando isso ao fato de que tu não consegue espalhar a 100 metros de distância efeitos de status com primers ou com companions pra amplificar o teu dano e garantir aquele efeito de status não acho que vale muito a pena esses fragmentos então por causa disso se tu quiser mais dano eu recomendaria que tu equipasse todos os fragmentos de força é claro não vai te dar tanto retorno assim afinal tu já tem muita força na build mas é uma opção se tu quiser ainda mais dano só que como eu disse não é necessário e tem coisas de qualidade de vida que tu precisa aqui pra ela funcionar de uma maneira muito melhor mais prática sem problema nenhum que são fragmentos pra te ajudar com a administração de energia e daí tu tem várias opções se por acaso com a tua terceira habilidade tu for matar inimigos com arma corpo a corpo então é interessante tu utilizar os fragmentos roxos que convertem os orbes de vida em orbes de energia já se por acaso tu for matar inimigos com tiros na cabeça que é o que eu opto por fazer tu já vai dropar orbe de energia naturalmente e daí tu pode utilizar os amarelos que aumentam a eficiência de orbe de energia então eu uso três fragmentos desses e dois de velocidade de conjuração mas tu de novo tem bastante opção aqui tu poderia ir até pensando em qualidade de vida pra não reconjurar toda hora as habilidades e colocar fragmentos de duração também depois de experimentar várias opções em live e gastar bastante billy é isso aqui que eu acabei decidindo utilizar dá muito dano numa área muito grande eu não tenho problema nenhum pra sobreviver problema nenhum pra causar dano problema nenhum de energia então tá tudo funcionando 100% no teu companion tu tem várias opções se por acaso tu for utilizar growing power tu vai querer utilizar alguma sentinela já se tu for utilizar com a hose projection tu não precisa e eu recomendaria que tu utilizasse o panzer porque de cara ele já vai amplificar teu dano causando efeitos de status de viral nos inimigos e também é claro te ajudar a negar a morte se tu precisar em algum momento por causa de algum acólito ou algo do tipo de escola de foco também é bem flexível essa build não depende de quase nada externo pra funcionar as opções que fariam mais sentido seria por exemplo madurai pra mais força de habilidade e velocidade de conjuração zenurik pra mais força de habilidade e mais energia ou vazarin pra mais sobrevivência eu opto sempre por vazarin nesses casos aqui por último então revisando a utilização no início da missão tu vai querer pegar um pouquinho de energia seja com um pad de energia ou matando inimigos que tu pode ou não utilizar a tua terceira habilidade pra dopar mais orbes aí tu que sabe depois disso tu entra num loop que tu vai sempre querer ter o roar ativado na tua quarta habilidade ativar a tua primeira habilidade que vai marcar um inimigo com um mod de ampliação e utilizar a tua segunda habilidade nesse inimigo marcado repetindo isso sempre e os inimigos vão morrendo de maneira absurda numa área gigante sabendo de tudo isso como eu comentei no início do vídeo vamos nos proteger pra um possível nerf que não tem como a gente prever se vai acontecer ou se não vai acontecer mas se for esse vídeo aqui já fica então atualizado mesmo depois de uma possível mudança pra pior nesse mod de ampliação uma das coisas que eles poderiam fazer por exemplo seria diminuir o alcance do mod de ampliação o que poderia ser feito diminuindo ou a porcentagem que ele fornece de raio pra segunda habilidade ou então fazendo com que beleza seja 150% mas não seja acrescentado algum alcance da tua build então por exemplo tu colocaria mais alcance esse alcance extra da build afetaria o raio base da segunda habilidade na segunda habilidade mas não aumentaria essa porcentagem do mod de ampliação nesse caso tu poderia imaginar que pra driblar um nerf tu colocaria mais alcance na build e sim é uma opção pra tu ter mais alcance é óbvio assim como é atualmente mas te daria menos retorno do que dá atualmente e na verdade o que faz mais sentido é simplesmente aceitar a mudança vai ser uma build com menos alcance ainda assim bem mais alcance do que a Voruna tem sem esse mod de ampliação e ainda vai valer muito a pena e ainda seria muito forte mas seria pior do que agora e a gente simplesmente aceitaria agora a outra mudança que aí sim afetaria a build e a gente teria que mudar uma coisinha é se por acaso eles fazerem com que esse mod de ampliação fizesse com que a tua segunda habilidade tenha também campo de visão ou se eles simplesmente colocassem campo de visão no espalhar de efeitos de status da segunda habilidade da Voruna nesse caso eu recomendaria uma alteração na build da Voruna que seria remover o overextended e colocar outro mod no lugar isso porque se a habilidade for dependente de campo de visão então tu ter mais alcance do que o tamanho do mapa que tu tá do que as paredes que tão em volta de ti não faz diferença e abrindo um espaço de mod tu tem a opção que te ajudaria a espalhar numa área maior também o efeito do set mecha que entraria no lugar da aura e também no lugar do overextended nesse caso aqui então é isso se por acaso tá vendo o vídeo até aqui tu provavelmente gostou do vídeo ou o vídeo que foi útil pra ti nesse caso cogita deixar um gostei embaixo que pra ti é apenas um clique mas me ajuda muito e ajuda muito o canal além disso se tu quiser acompanhar mais conteúdo de your fame sinta esse livro pra se inscrever aí embaixo que tu vai ser muito bem-vindo tamo junto Lucas pro canal Whitefisher falou